Por que não tem muita da sua vida? A minha direta com ele é por ele não ser uma pessoa que pensa. Ele vai parar com essa ****. Quando eles estavam juntos, sempre tinha um arranca-rabo entre eles. Você tá tóxico? Rolou traição? Não, vamos falar pra cá. Ai, meu Deus, senão eu não fez nada na boca. Eu neguei que eu não era um namoro. Mas eu não tava deixando outras pessoas. É um boy lixo mesmo. Parabéns. No começo eu te julguei. Assim como o público faz o julgamento, eu também fiz o meu. Alivete. É de verdade que a gente conseguiu atingir o objetivo do que fomos buscar em casamento a sério. Depois dessa palhaçada que você fez, eu fiz palhaçada? Simplesmente aconteceu. De uma forma totalmente natural. Cara, foi a cena, assim, acho que mais chocante que eu vi na minha vida. Gente, você tem o início, né? A gente às vezes se batera no Instagram, né? Eu quero até enfatizar que eu não quero mais casar, porque as mulheres ficam achando que eu sou príncipe encantado e... Bebeu! É a energia da fofoca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!